Música Agora eu estou aqui em Canela No centro de Canela A gente está indo Para a Catedral de Pedra Que na verdade não é uma catedral É igual aquela igreja lá de Canado Ela é uma igreja matriz Mas não é uma catedral Oficialmente pela igreja catônica Porque Ela Não é a diocese daqui A diocese daqui é de Novo Hamburgo Então ela É considerada uma catedral Arquitetonicamente Falando Mas não é uma catedral Catolicamente falando Mais ou menos assim A gente vai de noite também de novo Agora são 17h57 Está dando 15 graus aqui Então está bem Fresquinho Viuzinho Legal E está porra do sol aqui Então eu quero aproveitar para tirar a foto ainda de dia na catedral Porque a gente não vai voltar mais aqui em Canela eu acho E aí de noite a gente vem de novo para ver a catedral à noite Com as luzes acesas Que é muito bonita também A Canela é bem parecida com o gramado Eu achei um pouco mais espaçosa a cidade As calçadas são maiores Dá um ambiente mais amplo para a cidade O gramado já é uma cidade mais apertadinha Parece que foi construída Sabe tipo Amontando Amontando coisa 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 Com turístico Com turístico Com turístico E acabou ficando apertado Mas Canela não Canela parece que Foi um pouquinho mais projetada Pelo menos aqui é centro Não sei se sofreu reforma Mas ficou bem projetado Para Passear Olha Olha também Essa calçada É bem grande Tudo muito bonitinho aqui também É uma horaria das duas São duas cidades muito bonitas Muito legais para se passear Caramba Trateada ali Deixa eu filmar aqui a frente agora Que a gente já está chegando aqui Na catedral de pedra Olha só Olha só que linda A galera fazendo companhia para o Silvio aqui Nem Bolsonaro nem Lula Buzini Ai ai Olha só a catedral de pedra Que se não me engano A igreja Nossa Senhora de Lourdes É o que chama aqui Tem um plaquinho de canela ali Aqui os arredores da igreja Muito legal aqui Olha só o tamanho dela Ela é toda de pedra Basalto Por fora Eu vou tirar Algumas fotos aqui Por aqui Vamos ver se a gente consegue Ela está tendo missa Não sei se vai dar para entrar Mas muito legal Olha a paróquia Nossa Senhora de Lourdes É o nome Oficial dela Muito linda A gente veio aqui na casa da velha bruxa Olha que fofinha Ela é bonitinha Não é uma bruxa Mas não É uma bruxa fofa E a gente vai comer alguma coisa aqui Que a gente não almoçou Hoje Vamos ver o que tem aqui de boa E ai eu mostro para vocês o que eu comei Chegou aqui Eu pedi um croissant De queijo e presunto Um sanduíche de frango E ele chamou aqui de torrada Mas é tipo misto quente Completo Que tem presunto Queijo, ovo, rúcula, tomate E um monte de coisa Agora vai mandar um pouquinho Aqui com canela Tem essa É tipo uma galeria Aqui Um shopping É tipo um shopping aberto Coberto aqui É shopping Como é que chama? Um shopping de rua E tem É bem bonito aqui Essas luzes Tem muita coisa de comer aqui Restaurante Tem esse aqui Um bistrô de fundi Tem esse Big Land aqui Que é coisa de criança Esse lado todo aqui É floresta Ah, tem aqui Vem de Cui Cui Proto-macho Maguã Tererê Edgorro Luva Guarda-chuva Casaco Cachecol Um pouco de cada coisa Não nos peiro Olha, vende até berrante Sou de Serjão Berranteiro Mais conhecido como Matador de onça Né? Olha, olha que bomba bonita Olha as bombas aqui bonitas Bonitinha essa aqui Essa aqui é meio Nutella Só depende de você Deixar o like Se inscrever no meu canal 80% menos gordura Menos colesterol Lombo defumado Cozido E banhado no vinho branco Defumação alta E a copa Que é o mesmo tempero Só que defumação baixa Queijo de múfala Banhado no vinho rosé Defumado e temperado No tomate seco Era finas em pimenta Defumado no alho Tá, gente? O que vocês gostam de beber? Suave o cedo Suave Tem um vinho muito gostoso Se faltar ali, gente Vocês podem pedir Que eu boto o meu Vinho menor Dos demais frutos Mais alguma de vocês Envolveram? Por último Eu vou servir Um rosé Um rosé Pravo, canela Pimenta, noz, moscada Esse é Aqui, por favor Hummm Hummm Que gostoso E a gente agora vai tirar foto Na catedral A noite Porque eu tirei foto Durante o dia Muito legal Amei Achei linda Mas A noite tem uma iluminação especial Então Vamos lá curtir A iluminação Eu marquei na catedral Ela de noite Olha só Olha lá E ela muda de cor De acordo com o dia, né? Eu já vi ela azul Tem outras cores Eu vi na internet Hoje tá rosa Tá fofa Pela vitória Sem concorrência Porque a vida Se intensifica Na proporção do amor Que somos capazes De sentir E compartilhar Que somos capazes A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL